Olá, muito bom dia! Hoje o nosso programa especial em comemoração ao dia 20 de setembro. Nós vamos falar sobre a importância da figura feminina na história gaúcha e ainda tem matérias especiais sobre a cultura do Rio Grande do Sul. O programa dessa quinta-feira começa agora. Então, Tchê, fica comigo! E eu inicio o programa especial do dia 20 de setembro falando com as meninas do Instituto Anitta Garibaldi. Tudo bem? Sejam bem-vindas! Estão aqui comigo hoje no estúdio a Elma Santana, que é idealizadora e fundadora do Instituto Anitta, a Ana Terra, que é a presidente atual do Instituto, a Maria Glaci, que é cavalariana e a Giovana Pacheco, que é cavalariana também. Tudo bem? Sejam bem-vindas aqui! Vou começar perguntando pra ti, Elma, que é a idealizadora do Instituto Anitta, que já tem 20 anos, é isso? É, nós estamos com 20 anos já e eu fundei junto com... tem uma pessoa muito importante que fez parte dessa fundação, a Dica Martins. Atualmente ela está no Rio de Janeiro, mas ela vem para as comemorações do 20 de setembro e ela faz a cavalaria clássica, né? Ela é uma boa cavalariana. Sempre montou a cavalo e participou de concursos e essa coisa toda. Mas nós fundamos em 92, 1992. Muitas vezes eu vi cavalgadas, como a Cavalgada do Mar, que já tem muitos anos, né? Comandada pelo Vilmar Romero. Mas participava, sim, a filha do tradicionalista, a filha do patrão, a irmã, a noiva. Mulher acompanhava o marido. Mulher acompanhada, acompanhando o marido, mas não mulheres, assim... O primeiro grupo organizado, por exemplo, a participar da Cavalgada do Mar, foi o que se chamava Piquete Anitta Garibaldi, né? Depois se transformou em instituto. Mas, então, em 92, num programa que eu participava de rádio, fui convidada pelo Omair Trindade, um grande tradicionalista e jornalista lá da Serra, convidando para a gente participar da Cavalgada da Rota do Solo, porque havia uma reivindicação da abertura da Rota do Solo, que hoje é uma realidade. Nós participamos daquele movimento histórico. Então, eu fiz um... Convidou a mim, né? Porque nós éramos sempre, fomos muito amigos. E eu, então, fiz um apelo que outras mulheres que quisessem participar, que nós íamos criar o Piquete Anitta Garibaldi, porque eu sempre fui muito ligada na história da Anitta. A partir daquele momento, foi criado o grupo Anitta Garibaldi. Subimos para a Serra com cinco mulheres, né? Com cavalos emprestados da Brigada Militar. E fomos e fizemos uma cavalgada, acho que cinco ou seis dias, eu nem me lembro quantos dias. Na Serra, haviam mais três mulheres que nunca tinham andado a cavalo e montaram a cavalo e foram conosco. Estavam nos aguardando, assistindo, né? O nosso programa num canal de televisão. E a partir dali, nós não paramos nunca mais. Depois fizemos a cavalgada do mar, não é? A primeira cavalgada do mar como grupo organizado de mulheres. Eu fico com 17 Anittas. E sempre... A moderna do espaço foi crescendo. Fomos crescendo e nós tínhamos o grupo em Porto Alegre. Fomos para a Itália, desfilamos na Itália, em homenagem a Anitta e Giuseppe Garibaldi, lá em Capreira, na Sardenha. Eu fui com um grupo também, mais de 12, acho que Anittas, não me lembro. E a partir dali, quando eu fui secretária de turismo de Mostardas, em 1997, então eu resolvi criar um grupo lá. Porque lá que nasceu o filho da Anitta, que depois a Ana vai falar, o Menotti Garibaldi. Então, se criou o primeiro núcleo, afora de Porto Alegre, que é o núcleo fundador, com a Dica Martins. Nós criamos, então, este grupo lá em Mostardas, que permanece até hoje sempre, claro, se renovando e acrescentando elementos. Depois, então, foi fundado, me telefonaram lá de São Jerônimo, que queriam formar um grupo. Não é um grupo histórico, o histórico é o de Mostardas. Mas foi criado um grupo que é bastante atuante até hoje. Depois, criamos lá em Vacaria, criamos em Capivari do Sul, por onde teve uma trajetória muito importante do Garibaldi, quando foi para a tomada de Laguna. E criamos também em Rosário do Sul. Então, hoje nós temos mais de 120 mulheres, sim, que desfilam e estão por esse Rio Grande aí. E no início deve ter sido mais difícil também, né? Porque o gaúcho, ele é super tradicionalista, mas a gente sabe que o homem, o gaúcho, ele é um pouco machista. Há 20 anos atrás, com certeza, a entrada das mulheres nesse tradicionalismo foi mais difícil, né? É, até porque nós não usávamos vestido de prenda e não usamos até hoje vestido de prenda. E nós temos a nossa roupa, mas somos muito respeitadas. E desde o início, com o apoio, inclusive, do Romera, do Amair Trindade e de outros grandes tradicionalistas, o pessoal se impôs, não é? No sentido, assim, com o nosso trabalho, que não era só uma proposta de andar a cavalo. O cavalo deu uma visibilidade para o grupo, senão se tornaria mais um grupo de mulheres, né? Com o TPM, com tudo que tem direito. Então, nós formamos um grupo de mulheres. Isso aí deu visibilidade, até porque nós começamos a abrir rodeios, como essa menina aqui, a nossa Giovana, que ela é de laçar e de participar de concursos. Então, o grupo foi se diversificando. E hoje, nós somos uma realidade. 20 anos, são 20 anos, né? Com parênteses, o nosso grupo Demostrar, o Piquete, é guarda de honra do município. Com decreto municipal, nós representamos o município. Então, hoje, nós estamos aqui, no teu programa, também representando o nosso município. Com certeza. A gente está falando da Anitta Garibaldi, e não posso deixar de perguntar para vocês, porque tem muita gente que não sabe em casa quem foi a Anitta Garibaldi, né? Essa mulher que espelha todas vocês, e todas vocês têm um pouco do perfil dela, né? Com certeza. Guerreira, batalhadora, né? Ana, quem foi a Anitta, para o pessoal esclarecer para o pessoal que está em casa, né? Olha, a Anitta é uma heroína de dois mundos. A Anitta, jovem, se engajou na Revolução, lutou ao lado de conhecer o Garibaldi, ensinou ele a andar a cavalo, que é um detalhe muito importante. Ela que ensinou Garibaldi a andar a cavalo. Ah, ensinou. Talvez isso houvesse um pouco de coisa. Não tinha de outra maneira, né? Não tinha de outra maneira, né? Pegou na mão, em arma para lutar. Foi uma líder, quando o Garibaldi não estava, inclusive nessas batalhas a gente sabe, que ela tomou frente na Revolução. Mais tarde veio ter grávida, veio até Mostarda, São Simão, onde teve o Menote Garibaldi. Onde nasceu no Rancho dos Costa, no distrito de Mostarda, São Simão. Que, então, dali, em 12 dias que ela ganhou, que ela teve o Menote, ela teve que fugir para, mais tarde, o Garibaldi encontrá-la. Perseguida pelas tropas do Império ainda, né? Sim. Tu imagina uma mulher com 12 dias de parto, né? Saiu com poucas roupas, na chuva, nas intempéries, sem estrada. Cavalo em pelo. Cavalo em pelo, toda essa batalha que ela enfrentou para cuidar bem do Menote. Essa figura tão importante para nós. Na Itália, o trabalho que ele fez na Itália foi muito importante. Na parte sanitária, ele revolucionou a Itália, o Menote. E nós comemoramos o dia 16, em Mostarda, o aniversário do Menote. 16 de setembro. 16 de setembro, data de nascimento dele. Sempre é feito na cidade um evento bem grande, como vai ser feito na Semana Farroupilha, desse ano. Onde vamos convidar as outras Anitas de Spiquetti. A escritora Lema Santana estará lá, numa palestra. Então, a importância da Anitta, essa mulher que deixou o seu aconchego, a sua casa para lutar numa revolução. Dormir debaixo de árvores, dormir ao relento. Uma mulher respeitada pela tropa, pelos companheiros de farda, de arma com ela, com o Garibaldi. Uma mulher que lutou lado a lado com todos os homens. Então, essa mulher que nós espelhamos e trabalhamos. Deixou até o marido, porque ela era casada lá em Laguna. Ela casou com 14 anos, era de uma família muito pobre, com 10 crianças que ficaram sem o pai. E a mãe lavava a roupa para fora. Era uma família muito pobre. E a Anitta, então, era uma boca menos quando casou com um homem que nem foi um casamento consumado. Isso aí está dentro da história. Ela ficou quatro anos, ela conheceu o Garibaldi com 18 anos, quando eles foram daqui para formar a República Catarinense, a República Juliana. E aí, então, o Garibaldi conheceu a Anitta e ela saiu de lá. E ele era engajado no Império, esse marido dela. Nunca mais se teve notícias dele. E ela seguiu com ele, com a tropa gaúcha. Então, não se pode falar em Revolução Farroupilha, em 20 de setembro, sem falar na Anitta. Que hoje ela é, inclusive, do Panteão dos Heróis, em Brasília, não é? Está escrito lá no livro dos heróis. Com certeza. E todas as mulheres que participam do Instituto Anitta Garibaldi, são as Anitas? É isso? Quem são as Anitas? É, nós somos as Anitas. Nós somos as Anitas porque cada uma tem um perfil, um pouco, até porque gostamos dessa história dela. Ela é o nosso ponto de referência em tudo. Quando as coisas estão muito difíceis, a gente pensa, mas a Anitta, há tantos anos, em 1839, 1840, ganhou um filho lá no meio do mato, lá em Mostardas, que até bem pouco tempo era a Estrada do Inferno. Então, naquela época, não é difícil. Então, sempre a cavalo... Que hoje já é, imagina naquela época. É, e depois foi daqui pela grande retirada do Rio Grande do Sul, quando Garibaldi, então, resolveu ir para o Uruguai e foi com a sua família. E eles foram, durante 50 dias, não é? Também a cavalo com uma tropa de 900 reses, como forma de pagamento pela repulsão da Favopilha. E ela foi para lá e lá ela teve mais três filhos, Anitta, né? Então, e quando ela foi para a Europa, ela foi para a Europa, ela perdeu uma criança, morreu, uma filhinha, né, no Uruguai, e ela foi, então, com três crianças para a Itália. Imagina só as condições naquela época, sem o Garibaldi, porque ele ainda permaneceu, ele era condenado à morte na Itália. Então, ela foi, um mundo completamente diferente, largou Laguna, largou o Rio Grande do Sul, largou o Uruguai e foi para lá. Então, veja a trajetória dessa mulher. E um ano depois, lutou pela reunificação da Itália, por isso que ela é considerada a heroína dos dois mundos. E ela lutou pela reunificação da Itália, acompanhando o Garibaldi, grávida, da quinta criança, do quinto nenê. Mas nunca parando de lutar. Sempre lutando, com 28 anos de idade ela morreu. Então, essa trajetória dela... E ela teve essa morte trágica devido ao todo, as intempéries, todos esses problemas que ela passou nas lutas, nas batalhas, dela não ter o conforto. Ela morreu muito jovem, para a época, devido tudo que ela passou, como mulher, como lutadora, pegou em armas. Então, essa é uma mulher que tem que ser seguida. Esse é um dos líderes, esse é um dos heróis que nós temos que seguir. Porque hoje a gente vê que a juventude não está seguindo as pessoas erradas, muitas das vezes. E não tem uma trajetória tão bonita, um trabalho. Nós temos que conhecer. Um exemplo. Um exemplo para todas as mulheres. De não se acomodar em casa, de lutar pelos seus ideais, de estudar, de buscar, de enfrentar. Nós temos o presidente. Nós temos um exemplo no Brasil. Nós temos que assumir o que é nosso, cara. E a Anitta foi uma desbravadora, mostrando para nós, mulheres, que nós temos que buscar. Nós queremos que acreditasse nos nossos ideais. Como ela acreditou. Como ela mediu. Ela jogou a vida dela toda no que ela acreditava. E ela foi uma grande mãe. Porque depois eu estudei muito os filhos dela, a história da família, que até hoje eu tenho bastante relação. Você escreveu vários livros. É, escrevi vários livros. O primeiro livro sobre Menotti Garibaldi, que saiu daqui, nasceu aqui no Rio Grande do Sul, em pleno período da Revolução Farroupilha. E se tornou depois, não tinha oito anos de idade, quando ele foi para a Europa com a mãe, acompanhando a mãe e mais os outros dois irmãos. E quando ele se tornou uma grande personalidade lá, lutou sempre ao lado do pai. Aliás, os filhos todos muito ligados com o pai. E deixaram uma descendência bastante grande. E Menotti Garibaldi foi o primeiro presidente do Conselho de Roma. Saneou toda aquela região. Inclusive morreu de malária, porque é aquela região de Aprilia, onde ele está sepultado. Ele fez um grande trabalho. Foi deputado durante 21 anos de veletri. 21 anos deputado. E foi um general do exército italiano. Então, uma grande personalidade. Nasceu ali em Mostardos, na Fazenda dos Costas, ali no mato. Nós temos a pedra, vou te convidar, no nome do nosso piquete, do Instituto, para conhecer a Pedra da Anitta. Que é um local simbólico, que foi colocada uma pedra, onde ela teve o Menotti, naquela região ali, naquele local. Então, é muito bonito para o pessoal que gosta de conhecer. É um lugar reservado. É um aconchego muito gostoso. É uma propriedade particular, né? É uma propriedade particular, de permissão para entrar. Mas é só chegar em Mostarda. Vem até o nosso piquete, o nosso grupo. Que nós teremos o maior prazer de acompanhá-los para conhecer esse local tão especial. E conhecer um pouco da história. E os proprietários, o proprietário desse lugar onde ele nasceu, são os descendentes da família Costa, ainda daquela época. Então, é bastante histórico, né? Que bacana. Eu vou para o intervalo e vou voltar depois, continuar conversando com vocês. Eu quero saber das Cavalarianas, dos projetos do Instituto Anitta. Como é que faz para eu ser uma Anitta? Eu posso ser uma Anitta também? Sim, já é. A partir de hoje, já é. Já sou? Já sou? Estou de bombacha curta aqui, as gurias. Mas isso não tem problema. Nós vamos dar um jeito rápido. Os gurias vão dar um jeito em mim. Eu vou para o intervalo e volto conversando com as Anitta aqui. Fiquem comigo.